E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira Tô aqui pra mais um vídeo sobre saúde Pra melhorar, transformar a sua vida pra melhor No vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre jejum intermitente e o que ele é Provavelmente, né, você já deve ter ouvido falar em alguém que faz Ou talvez mesmo você já fez Ou já ouviu falar na televisão, em alguma revista de saúde Alguma coisa assim sobre jejum intermitente E de 2015, talvez um pouco antes pra cá Tem se tornado cada vez mais comum As pessoas pesquisarem sobre esse assunto As pessoas colocarem em prática Porque na verdade realmente é uma ferramenta imprescindível Pra quem quer ter uma saúde de excelência No entanto, né, muitas pessoas consideram o jejum intermitente como uma modinha Só que ele não é uma modinha Ele já tá milênios na humanidade E uma modinha não se permanece por milênios Como você deve saber Todas as religiões praticam De alguma forma regular Seja anual, mensal, o que quer que seja O jejum Claro que com o intuito espiritual Não com o intuito de emagrecimento Ou de saúde em geral Mas enfim As religiões do cristianismo Praticam budismo, islamismo A religião muçulmana E assim por diante Cristo praticou 40 dias de jejum no deserto Seus discípulos Enfim, Maomé E assim por diante Cada uma das religiões praticam de forma regular Tem o Ramadã Que pratica aí 40 dias em um período do ano E isso mostra como o jejum é saudável E também que abre Digamos assim As dimensões espirituais da alma da pessoa Pra se conectar com o ser que ela acredita E isso de fato Tem se mostrado verdade Que é uma ferramenta saudável Sem prejuízo pra saúde Claro Se a pessoa já está com metabolismo normal Se ela não tem um metabolismo prejudicado Por algum problema de saúde prévio E realmente Ela tem essa questão O jejum tem essa questão De ter permanecido por milênios A medicina orvédica Que é indiana A medicina chinesa também Pratica milênios E isso mostra o quanto ele é seguro O quanto ele não é modinha Porque se de fato ele trouxesse Algum problema de saúde Por praticar o jejum em si A humanidade não estaria aqui hoje Ou enfim A cultura, a civilização Que colocasse em prática Como a medicina orvédica Como os grupos sociais Do cristianismo Ou outra religião Teriam se disseminado Pela seleção natural Que a própria teoria da evolução prega Que se trouxesse problema de saúde Os descendentes iriam morrendo cada vez mais As pessoas teriam medo de praticar E iriam diminuindo cada vez mais Enfim Ficaria e permaneceria apenas Quem não praticasse jejum intermitente Então isso por si só Já mostra que ele é Saudável e seguro Se a pessoa, claro Como já dito Não tem nenhum problema prévio Então o meu intuito aqui nesse vídeo É falar o que é o jejum intermitente E farei vídeos posteriores Explicando como fazer Quais os benefícios E assim por diante Mas de forma geral O jejum intermitente Ele nada mais é Do que a pessoa Restringir suas calorias Não talvez na quantidade em si Mas na quantidade assim Geral de calorias Que ela consome no dia Mas na quantidade de refeições Que ela vai consumir aquilo lá Porque hoje é muito comum As pessoas comerem De 3 em 3 horas De 2 em 2 horas Mas nunca foi assim Até 1950 Até 1970 Talvez sua avó Já era assim Mas provavelmente Da sua bisavó Para trás Era no máximo 3 refeições por dia E era muito comum 2 refeições por dia Quando no muito 3 Era café da manhã Almoço e jantar E nossos ancestrais Sempre foram assim Eles nunca comiam De 3 em 3 horas Até porque Eles tinham que caçar Tinham que pegar alimentos Que eram sazonais No caso de frutas E legumes E você acha que Eles tinham Geladeira para armazenar Fogão para esquentar Claro que Faziam carvão Fogueira e assim por diante Mas não tinham como Armazenar o alimento Então mesmo que eles Tivessem a opção De caçar 2, 3 animais Para reservar já Para os próximos 2, 3 dias Para a família em si Eles não faziam Porque não tinha como armazenar Claro que depois Desenvolveram técnicas naturais Para armazenar E conservar o alimento Como guardar Na própria gordura do animal Com sal Na salmoura Enfim Tem vários métodos naturais Mas claro Isso foi evoluindo Mas não Não tinha geladeira Não tinha supermercado Para a pessoa ir lá E fazer a compra do mês Isso era absolutamente Inexistente Então eles sobreviviam Realmente Caçando E ele ficava 2, 3 dias de jejum Até achar A próxima caça Até achar Um lugar Que tinha um pomar Que tinha alguma fruta Algum legume Por si só Então a maior ilusão Das pessoas Acreditarem nos dias de hoje É que nós Necessitamos comer De 3 em 3 horas Não É justamente por isso Que nosso corpo Desenvolveu Para acumular gordura Tanto é que Quando as pessoas Começam o processo De emagrecimento Elas acham difícil A maioria das pessoas Porque realmente Nosso corpo Ele é metabolizado E preparado Para acumular gordura Devido aos milhares De anos Da evolução De que o homem Está na terra Nosso corpo Evoluiu Para essa situação Porque tinha períodos De abundância E tinha períodos De escassez Principalmente No inverno Então Ao longo das vezes O corpo ia acumulando O excesso Que ia tendo E para utilizar As reservas de gordura Que geralmente Fica no abdômen Mas tem no corpo inteiro Para fornecer energia Para a pessoa não morrer Tanto é que Por exemplo A pessoa caça logo Comeu Aí está lá Dois, três dias Sem comer Se ela ficasse Mais fraca No primeiro Mais fraca No segundo E mais fraca Ainda no terceiro Como que ela iria Ter energia E força Para caçar O animal O alimento Para procurar Vegetal Fruta Subir na árvore Enfim Andar quilômetros A procura de alimento Se ela fosse ficando Cada vez mais fraca Então o jejum Realmente é algo Natural Natural do ser humano E assim como é natural O ser humano Acumular gordura Porque sempre foi assim Tinha períodos de abundância E períodos de escassez Também é natural Que o jejum A pessoa tem mais foco Mais clareza mental Porque se ela Tivesse a faculdade mental O desenvolvimento cognitivo E mental prejudicado Como que ela iria Raciocinar Como capturar o animal E assim por diante Se ela tivesse menos energia Como que ela iria correr De um predador Ou correr Para capturar O animal Enfim Então Assim como Nós somos Evoluídos Para acumular gordura Naturalmente Nós também somos Evoluídos Para que o jejum Nos forneça energia Queime as reservas De gordura De forma saudável Sem causar Efeitos colaterais Sintomas adversos E assim por diante Claro que tem algumas pessoas Que começam a praticar O jejum intermitente E tem algum problema De saúde prévio Ou mesmo que não tem Nenhum problema Diagnosticado Como pressão alta Diabetes Ou alguma outra coisa assim Ela tem um metabolismo Todo estrangasalhado Então Se a pessoa tem um metabolismo Mesmo que nenhum problema Ou diagnóstico prévio De saúde E ela tem um metabolismo Prejudicado em algum grau Ela vai Nem sempre Mas ela pode Sofrer algum efeito colateral Algum sintoma Nos primeiros dias Da prática Do jejum intermitente Mas basicamente é isso O jejum nada mais é Do que ao invés de você Comer sei lá 2 mil calorias Em 6 refeições Você vai comer As mesmas 2 mil Em 2 Em 3 refeições E isso por si só Você tem estudos científicos Do mais alto grau De evidência Ou seja Estudos randomizados Duplo cego Com maior grau De evidência científica Comprovando Que a pessoa Que come A mesma quantidade De calorias Só que só de mudar De 6 7 refeições por dia Para 2 ou 3 no máximo Isso por si só Comendo os mesmos tipos De alimentos A mesma quantidade Ela já colhe Vários benefícios Para a sua saúde E aí claro De tempos para cá As pesquisas Vêm aumentando cada vez mais Desde a metade Do século passado Até hoje Estudando realmente Os benefícios Os processos Como ocorre o metabolismo Enfim De forma interna O que causa O jejum intermitente Inclusive A autofagia Que é um dos benefícios Do jejum intermitente Foi ganhador Até de prêmio Nobel Não me lembro O ano exatamente Mas já teve Prêmio Nobel Sobre autofagia Que é um processo Metabólico desencadeado Pela prática Do jejum intermitente Enfim E claro O padrão mínimo É 8 horas Tanto é que quando Você vai fazer um exame De sangue É 8 horas A pessoa tem que estar Em jejum Mas para ser considerado O jejum intermitente Para colher Os benefícios Começa ali Alguns pesquisadores Dizem a partir de 12 horas Outros dizem A partir de 14 Mas para ter realmente A maioria dos benefícios É 16 ou 24 horas Mas claro Não se assuste Você não vai começar Fazendo 24 horas Você não vai fazer Diariamente 24 horas Mas enfim Se você come 10 horas da noite Já come 6 horas da manhã No outro dia Você faz 8 horas Então você pode começar Fazendo o seguinte Ao invés de jantar 10 horas Você janta 9 Ou janta 8 E mesmo que você coma No mesmo horário No dia seguinte Já vai ser 1 ou 2 horas A mais de jejum E isso por si só Já potencializará O seu metabolismo Já trará Alguns benefícios Para você Enfim Já melhorará A sua saúde De forma geral Mas basicamente é isso Detalhes Sobre períodos de jejum Sobre processos Do jejum intermitente Sobre a quantidade de horas Quais os benefícios Com 12 horas Benefícios com 14 horas 16 e assim por diante Quais os principais benefícios De modo geral Como fazer o jejum intermitente Como deixá-lo mais fácil Para a pessoa não ter fome Porque jejum intermitente Se a pessoa tem fome Ela está fazendo alguma coisa errada Jejum não é para ter fome Enfim Vários outros detalhes Sobre isso Eu farei em vídeos futuros Individuais Sobre cada assunto Para realmente poder abranger Mais detalhes E ajudar No seu dia a dia Você colocar essa ferramenta Esse recurso da saúde Em prática E realmente poder sentir A evolução A melhoria A transformação Que ele traz Na sua saúde Mas é isso aí galera Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal De apertar o sininho Para receber os próximos vídeos Sobre essa série de jejum intermitente Claro Sobre vários outros assuntos Que eu farei Para melhorar sua saúde Sua qualidade de vida Em geral Se você gostou Também dá o like Se você não gostou Dá o dislike Comenta por que Você não gostou O que eu posso estar melhorando Que assunto você quer Que eu traga Para realmente Criar uma família Em volta desse canal E ajudar o maior número De pessoas possíveis Que esse é o meu intuito Ajudar a melhorar A saúde do Brasil A qualidade de vida Das pessoas Com dicas simples Do dia a dia Colocando em prática Que a pessoa já pode sentir Nos primeiros dias Nas primeiras semanas E realmente Se despertar Ter o desejo Para mudar A sua vida A sua saúde A sua qualidade de vida E tendo por consequência Melhorando todas as demais áreas da vida Sendo uma pessoa Sendo uma pessoa no geral Cada vez melhor Mais evoluída E mais transformada Para realmente fazer a diferença Nesse mundo Porque cada pessoa Que faz a diferença No decorrer dos anos Cada pessoa fazendo a diferença Vai criando um efeito dominó E realmente melhorando A qualidade de vida Do mundo Beleza? É isso aí Compartilhe com seus amigos também Se você achou Essas dicas E esse Visão geral Essa abordagem geral Sobre o jejum intermitente Para quem não conhece Vira conhecer Pensar em colocar em prática Com as dicas Que eu passarei Nos próximos vídeos E realmente sentir Os benefícios dele E fazendo de forma segura Para não ter Problemas adversos Beleza? Sucesso para todos nós Uma saúde de excelência Para todos nós E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau